Meu nome é Carmen Lúcia Baltazar, eu vim pra cá em dezembro, fiquei 10 dias, janeiro fiquei 10, fevereiro eu vim e fiquei direto. Eu vim pra qualidade de vida, porque eu morava sozinha e aqui uma segurança em tudo, enfermagem, segurança, eu vim pra saúde ter uma vida tranquila. Uma das grandes vantagens que encontramos é financeiramente, que aqui fica mais em conta e mais seguro do que na minha casa. A despesa na minha casa ia ficar muito mais. Eu tô muito feliz aqui, muito, muito, muito. Sempre bordei, trouxe meu bordado, não peguei um dia. Eu ajudo a confeccionar os ponchos, eu participo de fisioterapia, de tudo, não tenho tempo de nada. A vida aqui é muito boa. A alimentação super saudável que eu preciso e a gente não dá conta de fazer as 5 refeições. Quando eu resolvi vir pra cá, foi decisão minha. Muitas amigas minhas condenaram, não queriam, mas todas vieram mais de curiosidade. E todas adoraram, inclusive pensam em vir pra cá agora. Então isso, eu adoro ouvir isso dos meus amigos. E eu tô ouvindo muito. E eu tô ouvindo muito, 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 eu tô ouvindo